E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, só um breve recado. Isso aqui é um copy que eu participei com Void, Katiesca e com Woody, jogando o Ballester Coverkill. Eu espero que todos vocês curtam. Tô pegando ponto aqui. Ô, o Aka, tem um cara que tem um pouco mais de vida que é o Vanguarda, não é o Vanguarda. É o Vanguarda. No caso, um cara mais tanquezinho, mais que seja o Vanguarda. Tem um cara vindo aqui desse lado, socorro! Carreguei a arma e não consegui matar o cara quase. Mas tem um cara no C que tá atrás de um Vanguarda, quem que é? Não era em mim. Ah, tem um cara subindo de novo ali. Matei, matei o Notório, esse trouxão. Tá embaixo de novo. Socorro. Eu tenho outros negros do meu lado, sai daqui, ó. Eu tenho uma 12, fião. Isso aqui é o que na minha frente? Eu tenho um lança-granada, agora eu fico a 500km de distância lançando granada. Tá funcionando. Eu nunca peguei a lança-granada. Ah, peguei o ponto, mas morri. Uou! Cara... Dominamos tudo agora, eu falei que quando eu estava com o time de vocês... Void, tem um monte de alvo aí, fácil pra você matar, Void. Morri. Porra, Void era fácil. Vamos lá, mais uma vez com o Câncer de Longo France. Ah, porra. Droga, corre. Não deu. Ah, porra. Cara, esse jogo está uma matança total, né? Ah, não. Os caras estão meio sumidos aqui. Pelo menos lá de cima. O nome não é Kill the Point? Não, e a gente está tão ruim nesse jogo... Que a gente está com mais no time e estamos perdendo. Ah, o Mr. Tuga Brutalidade, Lian. Não, mas nós vamos virar agora. Opa. Tocou! Tuga Brutalidade! Eu estou batendo nele. Calma aí. Pô, o Baylor do Shadow ali. Shadow foi seco matar maluco, eu dei um tiro. Ah, alguma coisa me acertou. Nem sei o que é, dou a usina. A impressão minha é que essa katana, o Shadow anda mais devagar. É, ele perde velocidade. Ele anda. Não, é, ele perde velocidade. Oh! Oh, o cara aqui é infinito. Ah, xix. Será que ele está no centro do cara? Matei. Talvez. Não tem, cara. O segredo de sucesso é... Alguém está capturando o A aqui. Matei. É, eu vou pegar. O E, no caso. O E, na verdade. Vou pegar aqui. Pronto. Ah! Eu odeio! Muita zoeira, cara. E olha, o jogo está bem concorrido, né? Estão levando o B. Estavam levando o B. Olá, senhor. Ouviu a palavra do senhor katana? Do Messias. O Messias katana. Oh, louco. Você tem duas, três nele. Ai, corre. Ah, volta para o A. What the hell is that? Batei três na faca. Estou feliz. Aê, velho. Eu sou muito de matar a galera na faca. Os caras estão pegando de volta o B. Estão capturando o B. Capturando o B. Futuraram. Foda. Meu Deus, socorro. Tem que tentar manter o B sob controle, que é relativamente fácil. Mas o A é muito difícil pegar deles. Capturei um ponto. Não gosta de jogar com esse tanque aqui mesmo. Uou, uou, uou. Tira esse cara daqui. Matei. É, você pode pegar o tanque, que ele é um pouco... O tanque é mais fácil de jogar para quem não conhece o jogo tanto, né? Fala assim não. E como a gente está dominando o jogo, é bom para ficar em um lugar e defender aquele lugar. Socorro. Droga. Nossa, eu levei um headshot só. Eu, eu mesmo estou em pleno nível, não sei se vocês vão falando. É, granadeiro não. O tanque é um cara legal, mas o tanque não. Tum, 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 tum. Realmente? E? Esses caras estavam atrás de mim? Notórios. É o que mais está jogando bem do outro lado. A vida subiu. Nossa senhora. O Vod também está entrando na base dos inimigos. Ah, é legal ali. Queria ficar ali atrás. Os caras passam, a gente tirou na bunda. Nossa puta, não tinha visto. Achei que era do meu time que estava aqui. Tanturando. Pegou o negócio. Uou, alguém acertou daqui. Foi de cima? Foi. Eu vou sair daqui. Peguei e vou vazar. Meu filho está aqui na porta, está me gritando. Papai. Ah, granada. Ah, dó. Eu ouvi agora eles. Estão ouvindo? release the kid. Eles só estão conseguindo segurar porque dá. Ué, fiel. Morri. É, também é difícil eles não conseguiram. Esses notórios deles estão jogando bem para caramba. É, ele que está... Notórios está notavelmente jogando bem. É. Ó, eu vou tentar... Você tirou? Atirou? Será que ele está carregando? Você tem todo? Vou tentar pegar a classe que eu menos sei jogar. Estão tentando pegar o bacon. Uou. Deixa eu pegar o vanguarda. Um tiro de 12, mamãe, no peito. Olha lá o cara. Ah. Au. Levei um... Void? Você é esse cara em cima do telhado, Void? Não, eu sou um tanque que estava se matando aqui. Não, eu sou um tanque que estava se matando aqui. Olha lá. Ah, meu, jogo com o lago. É assim? Também, ó. O que? Para. Ah, mentira, velho. É, definitivamente essa classe não é para mim. Essa classe social não é para você? Não. Esnapa! Infelizmente não é. Ah! A faca. Está muito azuleiro lá no ponto A, cara. Olha o cara lá. Ah, fichido nas costas da puta. Morre mais o ponto é nosso. Está valendo. Olha lá, pegamos todos. Tira que não pegou a dele, cara. Ah, era aliado. Velho, eu não fiz nada com essa classe. Eu vou sair daqui. Você não fez nada com essa classe. Não fiz nada até agora. Tem três malucos ali. Tem. Eu não fiz muita coisa não também. Isso, o Notorious, a minha quebrando as pernas. Como é bom ser tanque, ter aqui 300 e pouco de vida. É. Então, para mim não estava adiantando nada. Dependendo da arma, se pegar, encher ela e já era. Vamos lá, fião. Aí, matei o Notorious. Filho da puta. Nossa senhora. Fela de uma puta. Estou começando a achar que eu não sou tão bom de mira assim, não. Eu ganho de sniper. Estou só se perninho do cara aqui. Aêêê. Nunca perdeu uma partida. Agora dá, agora dá. Não, o meu está dizendo que vai trocar problemas de balanceamento. É, vai ter que ficar. Jogando e com a hora que der, troca. É, vamos lá. Vou matar. Quando vocês estiverem perdendo, eu entro para ajudar. Ah. Tomou? Ai! Se apareceu. Comecei bem, já. Caralho, velho. Nubei demais esse bicho aqui agora. A Chesca, quando estava no time de lá, sempre acaba ganhando, tá vendo? Chesca me reivindicou aqui. Vamos jogar com você. Uau, o cara conseguiu me dar um tiro da hora. Só não matou porque eu... Parece que é time deathmatch, né? É, esse time aí... Esse jogo aqui vai ser difícil. Para nossas habilidades. Ah, o peito. Esse aqui é o mapa das doze no peito aqui no canto. Aham. Ah, eu estou se duvidando da minha habilidade. Ah, para onde que me acertaram? Filho da puta, sniper bandido. Vou morrer para esse cara. É, mas eu matei um. Eu não tenho que mandar você para a base deles. Você está... Eu acho que não tem ninguém de chá do nosso time, então eu vou pegar. Ah, não. Chesca, pare com isso. Não fui eu. Não, foi o Turi agora. Antes era o Tug, agora é o Turi. Eu odeio pessoas que eu te... Ah, filha. Chesca, isso foi uma indireta. Só estou matando. 13 barra 13, está equilibrado. Cadê ele? Tem um maluco. Morreu um fulano ali. Olha, eu vi um cara lá. A presa. Existência. É você aí na escada, Void? Não sei de nada não. Olha aqui, esqueleto. Bomba! Cadê o meu time? Tinha o cara do meu lado. Um Turi de novo. Ah, eu mato notórios. Penso num Turi matador. Uhum. Ô, louco. Acertei, não matou. Ficou com 10 vidas, 20, sei lá. Esse sniper secundário aí do Coisa dá quanto de dano? Vai ver o cara aqui na base, velho. Que louco da vida. Olha um outro cara aqui inimigo. Ou não é inimigo? Aqui só tem amigos. A Chesca. Vinguei do Turi. Anotórios. Fight for a future. Ah, acabou a bala. Crap. A bala. Ela tá com zero de vida. Balinha, balinha. Aê, vem cá, amigo. Vamos junto. É nóis. Balinha. Vai lá. Lead the way. Nossa, mas esse... Esse cara correu muito rápido, velho. Por que só a arma mostra um laser lá na puta de perigo? Porque é da arma. Ah, acabou a munição. Ainda bem que eu tô com um cara bom no lado. Oh, crap. Posso, acho que tem alguém. Eu ouvi dos barulhos, não tem ninguém lá. Oh, não. Meu Deus, o Notorious. Fodeu. Notorious, notavelmente. Você anotou? Notorious, tá fodão. Ai, droga. Peguei snap agora. Vamos ver. Pegar a vida primeiro. Snap tá legal, mano. Não dá pra trocar de shime ainda. Meu Deus, que susto, velho. Essa skill pro sniper correr é invisível. É muito roubado. Sem isso aí, você ainda não tem sniper. Ele abre enquanto você faz isso. Shit. Mas os caras, os caras me encostam a arma aqui, ele já me mata. Mostrou, sacou a arma ali pra mim, eu tava com 10 de vida. Mano, tem um cara lagado. Tá se mexendo, o Turi é uma F.T. God lá e ele tá se mexendo muito esquisito. Tira aquele slide. Droga. Ela tinha esquisito. Tava só esperando. Não deu, guys. Ah, vocês tão ganhando. Uhum. Tá vendo, tias que eu abandonei? Ah, shit. Abandonou a causa da goiaba. Ah, levei, mano. A canjaca. A canjaca. Vamos cancelar. Ah, não. Dois não pode. Pior que foi o mesmo cara que me matou. É... Vamos jogar com essa classe aqui. Essa classe é legal. Eu tô muito viciada, hein, atirador. Eu tô te vendo, filhão. Só não sei se eu vou conseguir te matar. Ah, acabou a minha bala. Corre. Sente o câncer. Uou! Acabou a minha munição. Claro, o cara me deu só um tiro. Puff. É, esses bordinhos aí com shotgun é da hora. Eu vou morrer aqui, velho. Vou vazar. Nossa, é parar de usar sniper que... Eita, prela. Cara... É parar de usar sniper que os caras começam a mutuar ali em cima. É a tisca. Não consigo entrar lá. Tô com pouca vida. Tem que vazar. Ah! Tem lugar de tanque. Pronto. Tá resolvido. Certeza que tem alguém esperando aqui na hora que eu desço essa escada. Solta! Eu vi, hein. Foi lá antes. Droga, morreu. Odei sniper. Sniper é legal, pô. Não sei se você não gosta. Era pra ter um mapa onde pudesse ser proibido o sniper. Vejo o ódio da pessoa. Aqui? Travou aí o jogo pra vocês? O Battlefield tinha os modos que não pode ir granada, por exemplo. E pelo menos fica um pouco diferenciado. É o mod comunista. Não gosta de grana. Ah! Não, não. Chega de brincar com esse câncer aqui. Quem disse que não gosta de grana? Tem muita gente jogando com vanguard. Muita gente jogando de vanguard. Aê, velho. Não, não, não. O vanguard é da horinha. Ele é tipo o tank, só que ele é mais rápido. O vanguard ele é bom quando o time adversário tem muito Shadow. Por causa da arminha dele, é muito boa contra o Shadow. A secundária. Pois é, eu tava passando com o Shadow ali na frente dele. Deu certinho. Com o tank, o vanguard não dá. O ciclo é esse. Você joga uma classe, toma um atilho de sniper e pega Shadow pra ir lá matar os caras que te mataram de sniper. Olha esse cara alagado, velho. O cara tá travando no ar e não consigo atirar nele. Você jogou mal agora. Você é louco. Nossa, joguei mal agora. É esse Turi aí, ó. Tá com 20 segundos aqui, eu fiquei aí que consegue atirar nele. Você jogou mal agora, eu tô enrolado. Não tem tempo para errar. Vamos, vamos. Caracas. Ó, tá começando a perder ponto nessa desgraça. Depois a gente pega sniper, os caras reclamam. Eu levei um tiro de sniper de algum lugar, não tô vendo. É, tem um cara muito bom jogando de sniper. Cara muito bom e o Aka não procede. Nossa, tem uns lags loucos agora. Os caras tão só aqui embaixo esperando a gente aparecer. Eles tão jogando bem, né? Não sei. Tão só na entrada da base lá. Se pelo menos a gente aparecer, mata. Batei um sniper de longe com o tanque. Como faz? Caralho, quanta faca. O Aka resolveu camperar agora. O Aka não vai, não vai, não vai. Vamos trocar esse negócio aqui, senão a gente vai perder. Não, a gente vai vencer, eu acho. A gente é o azul ou o vermelho? É azul. Mas a vermelha é comunista. Não tem ninguém vermelho. Na real, você sempre é azul nesse jogo, né? Se você trocar de time, você vai continuar a cena azul. Essa história de vermelho aí não tem nesse jogo aqui, não. Ah, tisca. Au! Para com essas granadas. Larga essa porcaria. Droga. Mas foi um jogo bem concorrido. Apesar que... É, eu ia dizer que tem menos pessoas lá, mas não tem. Não, não. Só tem o cara que se pudesse lagava mil ali, mas tá bom. É o Tune, né? Não, vou jogar só com esse Phantom aí agora. Peguei o cara, batei mais de um. Fala! Meu Deus do céu. Fala pra caralho. Pô, galera. Eu só espero que tenham gostado e falou. Falou. Falou do Void.